Pessoal, antes de iniciar o nosso vídeo, é importante que você vá no botão inscreva-se, clica nele, ativa o sininho e clica no like, beleza? Assim você vai estar colaborando com o canal para que eu traga mais vídeos legais pra vocês, certo? Vamos ao vídeo! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a desenhar a skin da diabinha, né? Eu fiz uma enquete aí no YouTube e ela teve mais de 60% dos votos dentre 4 personagens, beleza? Então vocês pediram muito, muito que eu trouxesse e não vamos se esquecer, né? Não vamos esquecer que eu vou trazer todos os outros personagens que eu deixei na enquete, certo? E outros personagens que vocês estão pedindo. Vamos ter só um pouquinho de paciência porque são vários personagens, mas eu vou trazer sim todos os personagens que vocês estão pedindo. Já trouxe vários pedidos aí no canal, quem me acompanha há algum tempo já sabe, certo? Então sem mais delongas, vamos lá ao nosso vídeo que tá imperdível. Sem esquecer também que eu vou trazer a parte 2 ensinando a colorir, beleza? Vamos lá! Então é isso pessoal, vamos lá começar aqui o desenho da diabinha, né? Selecionado aí por vocês, beleza? Eu fiz a enquete. Então vamos fazer aqui que vocês votaram mais nela. Aqui eu tô começando pela parte do olho, né? Já fiz uma curvinha em cima e uma embaixo. Agora eu tô fazendo a íris dela aqui, né? Bem facinho de fazer, são as bolinhas. E aqui um tracinho reto, né? Pra lembrar um pouco a pálpebra dela, certo? Aqui no canto eu tô ajeitando alguns cílios, beleza? A gente faz uns cílios bem fininhos. Faz só 3 tracinhos, certo? Que vai dar certo. Aqui agora tem um óculos dela, né? Então a gente vai fazer um círculo, né? Que é um óculos de um olho só. Fica na frente apenas de um olho. Então eu vou fazer esse círculo aqui. E por fora eu vou seguir o mesmo círculo, beleza? E vou fazer aqui, ó, o outro, né? Um pouquinho maior. Que aí dentro depois a gente vai pintar, vai colorir, certo? Finalizando aqui, beleza. Pronto, agora vamos, ó, aqui em cima Ela tem uma asinha, né? Então eu já vou desenhar também. A asinha fica bem no óculos. Fazendo aí, ó Aquela asinha de morcego, né? Bem bacana. Beleza. Pronto, só ajustando um detalhezinho. Certo, agora vamos continuar aqui. Eu vou desenhar aqui, ó Embaixo logo, vou levar, ó Tá vendo como se eu estivesse medindo com o olho? Um pouquinho embaixo eu faço esse tracinho, tá vendo? Que é uma ponta do nariz dela. É uma parte do nariz. Tem a partezinha no meio do nariz. E do outro lado eu vou fazer um tracinho bem parecido, né? Com o que eu fiz daquele lado esquerdo dela, certo? Agora aqui nessa parte eu vou desenhar o olho, né? Vou começar a desenhar o outro olho. É basicamente a mesma coisa, ó Duas curvinhas, tá vendo? Uma em cima e uma embaixo. E aqui Aqui eu vou agitar só um pouquinho o cílio no canto. Mas não era muito detalhe. Aqui eu vou desenhar já os cílios dela, ó Fazendo um, dois e o três aqui Deixar bem bonitinho Tem o mesmo tracinho da pálpebra aqui em cima, certo? E aqui eu vou desenhar a íris do olho dela, beleza? Aqui em cima temos a sobrancelha dela Então já vou fazer também Já tá começando a ganhar definição, né? Do outro lado já fiz a sobrancelha também Beleza? Aqui vamos começar a fazer a boca agora, né? Ó, veja que eu puxei de um lado e do outro o tracinho, né? Aqui eu vou fazer um corte, ó Nessa parte Que é a parte central da boca E embaixo Só Um semicírculo, né? Uma curvinha aí Pra ligar Essa parte da boca Aqui no meio eu vou crescer um pouquinho o traço Pra fazer como se ela estivesse um pouquinho aberta Beleza? Aqui embaixo vamos fazer o queixo agora, né? Vamos começar o queixo Certo? Marquei aí, ó Minha dica é que vocês façam devagar aí Vá pausando o vídeo, beleza? Que vocês conseguem fazer Certo? Aqui baixando, ó Tem um detalhe importante nessa parte do rosto Veja que quando eu cheguei na ponta do nariz, né? Eu curvei ela e liguei até o queixo Do outro lado tem a mesma coisa, né? A gente desce uma linha, ó Até a ponta do nariz embaixo Pronto Depois aí, ó A gente curva, tá vendo? Ó lá E liga no queixo lá embaixo que a gente já fez Certo? Pronto, ali Só teve um tracinho, né? Beleza? Agora aqui vamos começar o cabelo dela, né? Ela tem duas mexinhas aqui na frente Bem curvado, ó Tá vendo? Faz bem curvadinha Aqui do outro lado também A mesma coisa, né? Mesma mexinha Certo? Ó, bem curvadinho também Beleza? Aqui eu vou fazer só uns detalhezinhos embaixo Isso Pronto Fiz dos dois lados ali, né? Os detalhes Agora aqui Um detalhezinho no óculos, né? Que aí é a parte que vai pra orelha dela E aqui vamos começar a orelha, né? A orelha a gente começa da ponta do nariz E vai até a parte de cima do olho Tá vendo? Aqui um detalhezinho dentro da orelha Do outro lado a mesma coisa, ó Na ponta do nariz Tá vendo? Aí a gente vai subindo E quando chega na ponta do olho lá A gente fecha a parte da orelha Nessa parte a orelha tá assim Um pouquinho cortada, né? Por causa do cabelo O cabelo pega um pouquinho por cima dela ainda Aqui eu tô desenhando uma mexinha A mais que ela tem Desse lado E já fiz uns detalhezinhos do cabelo ali, ó Agora subindo, né? A gente vai fechar aqui Essa parte do cabelo, ó Vamos arredondando, né? Vamos subindo e arredondando Fazendo o formato da cabeça da personagem Certo, ó Subir um pouquinho aqui Agora eu vou ligar o meio aqui, né? Eu vou fazer o meio dela aqui do cabelo Beleza? Agora é só ligar as pontas, né? De um lado, ó E do outro aqui, ó Beleza? Pronto Agora vamos começar só a colocar alguns detalhes, né? Alguns tracinhos aí Que tem que ter nessa parte do cabelo, né? Então eu já vou fazendo aí, ó Alguns risquinhos Pra simular os fios, né? O cabelo dela tem uma separação de mechas Também aí nessa parte Então eu vou tentando assimilar tudo aí Que eu tô vendo na referência Essas referências, pessoal Eu sempre pego um print do jogo, beleza? Eu coloco lá no jogo Tiro um print E faço o desenho, certo? Então é tudo do jogo Beleza? Tudo print retirado do jogo mesmo Pronto Finalizamos ali os tracinhos Agora aqui Vamos desenhar a tiara dela, né? Ela tem uma tiarinha aqui Que tem as pontinhas, né? Então vamos fechar aqui, ó Seguindo o círculo da cabeça, né? Beleza? Agora fazer uma pontinha desse lado aqui Ó, faz curvadinho Tá vendo? Aí embaixo é mais grosso E vai afinando até ligar o ponto lá em cima Desse lado a mesma coisa, ó Vai curvando pra o lado contrário agora Aí vai descendo, né? Tentando deixar na mesma grossura aí Na mesma largura Beleza? Aqui no centro ela tem uma coroa, né? Então vamos desenhar Ó, puxa um tracinho E vai fazendo quadrado E agora um círculo Tá vendo? Quadrado E uma curva Lá em cima, quadrado E outra curva É um maior que o outro, certo? Esses tracinhos aí Os do canto são menores, né? O do meio é um pouquinho maior Que o do canto E o do centro lá Bem maior Aqui no centro é como se fosse um quadradinho, né? E aqui vamos desenhar Mais duas bolinhas Beleza? Aqui na coroa também temos alguns detalhes Vamos colocar, né? Mais quatro bolinhas aqui, ó Duas menores e duas maiores Pronto, tá feito A parte da coroa Vamos fazer agora A parte do cabelo dela, né? Ali já fiz aquela xuxinha dela E agora vamos fazer aqueles rabinhos, né? Rabinho de cavalo Que ela tem um de cada lado, né? Ou chiquinha, né? Vai depender da região onde você tá A forma que fala, né? Sobre essa parte do cabelo Ó, veja que um lado eu curvei bem, né? E o outro eu desci um pouco mais reto, né? Um pouco mais sem muita curva É porque a referência tá assim, né? Tem diferença de um lado do outro, né? Da personagem E aqui, ó A gente curva e fecha Desse lado a gente vai fazer a mesma coisa Essas pontinhas, ó Tá vendo? Como se fosse uma letra M, né? Alongada Várias letras M aí E vai subindo, ó Curvando, né? Vou começar aqui de cima E vou ligar até lá embaixo, ó Pronto Aqui agora é só adicionar Alguns detalhes de mecha também Beleza? Aqui desse lado também Pronto Temos aí Já feito, né? Essa parte Agora vamos começar A parte da roupa dela, né? Aqui, ó O pescoço dela já feito Veja que ele é um pouquinho curvado, né? Aqui tem um coraçãozinho No meio Ele não fecha, certo? Esse coração Ele é bem abertinho Assim embaixo Aqui tem uma divisão, né? Um pouquinho escura Um pouquinho preto Então já vou fazer logo Preto aqui Beleza? Agora vamos Puxar aqui Eu vou puxar logo O traço do ombro dela, né? Vamos puxando Dessa parte aqui também Ó, vai curvando Um pouquinho Tá vendo? Chega aqui, ó Curva pra baixo Que é a parte do ombro dela Não faz muito longo Muito largo, beleza? Porque vai ficar um pouco estranho Ó, veja que é bem Próximo Próximo A personagem, né? Pronto Curvei ali Agora aqui Vamos começar Eu vou começar aqui Um detalhe De umas asinhas Que ela tem atrás, né? Então já vou fazer também Ó Aqui eu subo a curva E tem esse espinhozinho Nessa parte, né? Eu vou deixar aí Por enquanto Vamos começar Outra parte Vamos começar aqui Descer a parte Da roupa dela, né? Vou curvando pra fora Tá vendo? Ó Eu curvo pra fora E no final Eu faço uma curvinha Pra dentro Bem de leve Tá vendo? Ó Fica como um Um S Bem aberto, né? Aqui tem esse detalhe Que eu vou subir, né? Esse tracinho Desse outro lado Tem outro tracinho E fecha ali Beleza? Aqui agora Tem um coração No centro, né? Então eu vou começar Desse lado Ó Curvando Vai fazendo o formato Do coração mesmo Desse outro lado Também Vai curvando E fazendo o formato Do coração Até fechar lá embaixo E por dentro Nós temos aí Também um contorno É só seguir O contorno Porque tem uma parte Preta aí De detalhe da roupa dela Depois a gente Vai colorir Beleza Aqui, ó Tem a divisão Do braço Pra o corpo dela Então já faça Esse tracinho Desse outro lado Aqui Também Mesma coisa A posição dela É um pouquinho Lateral Certa Certa Posição Do corpo É apenas Um pouquinho Lateral Então Alguma parte Vai ficar um pouco Diferente da outra Porque uma parte Vai mostrar mais detalhes Que o outro Aqui vamos fazer A parte dos seios Dela Descendo Vai arredondando E aí para Desse outro lado Também vamos descer Aqui Eu vou olhando Para não fazer maior Não ficar estranho Deixo bem curvado E para Aqui eu vou só Ajustar uns detalhezinhos Certo Aqui no centro Aqui no centro Tem um detalhezinho Tipo um zíper Parecendo uma gravatinha Então já vou desenhar Também Beleza Pronto Agora aqui Puxar um tracinho De leve Só para marcar Que vai ser uma parte Do corpo dela E esse outro Vai ser uma parte Do corpo Só que Uma divisa Dessa parte Vermelha Com uma preta Essa parte Que a gente está desenhando Vai ser vermelha Então vou descendo E embaixo A gente curva Vai levando para dentro Embaixo Curva Está vendo Para criar a curva Do corpo dela Aqui eu vou descer Para fechar Vou ligar aqui E nessa outra parte Eu vou ligar Mas vai ter a parte Preta também Vai ter o detalhe preto Que eu vou descer Agora Está vendo Essa parte mostra Por causa do ângulo Que ela está Como eu tinha dito Ela está Em um ângulo Diferente Então uma parte Está um pouquinho Diferente da outra Aqui eu já estou Começando um detalhe Do braço dela Que vai ser Uma parte preta E essas pontinhas Aqui que eu estou Desenhando agora Vai ser outra parte Da luva dela Eu vou descer aqui E nesse braço dela Tem um detalhe Aqui que é Como se fosse Uma caixinha de braço Uma bolsa de braço Assim que ela coloque É preso Por duas Presilhas Por duas Ligações Duas borrachinhas Então a gente Já desenha E a caixinha aqui Quadrada Beleza Aqui é só Fazer o detalhe E continuar Descendo o braço Faz a curvinha Desce desse outro lado Também Faz uma curvinha Tá vendo Bem de leve A curvinha Para não ficar Muito estranho Beleza Vamos para esse lado Agora Vai ser praticamente A mesma coisa A gente vai ter que subir Um tracinho Pronto Subimos Bem curvadinho Para cima Vamos descer aqui A parte do braço dela Certo E aqui tem As pontinhas Também Que a gente tem que fazer E aqui Eu vou descer Até ligar Essa parte E agora É só dar continuidade Ao braço Descendo aqui Vou curvar Para dentro Beleza Descer o outro lado Eu vou fazer Essa curvinha Aqui Fechar E vou descer Para ali Aqui tem uns detalhezinhos De tecido Também Já vou desenhar Nesse lado Mostra uns detalhezinhos A mais Aqui eu vou curvar Um pouquinho E vou descer O braço dela Vou parar ali Porque depois Vai ter outros detalhes Para a gente Continuar depois Certo Aqui só descendo Um pouquinho mais Curvando um pouquinho mais Beleza Aqui agora É como se fosse Um cinto Segura algumas coisas Então vamos fazer aqui Aqui tem um quadradinho Dentro Olha lá Vamos desenhar Aqui um tracinho E duas bolinhas Assim Certo Beleza Agora é só continuar Vou fazer o tracinho De cima E vou fazer o tracinho De baixo Mas aí eu vou parar Vou fazer só até aqui Porque nessa parte aqui Ainda tem outro coraçãozinho Então vamos desenhando aí Coraçãozinho Faz dois Porque é uma partezinha Que é um traço Dentro do outro E depois a gente faz O restante Da correinha Dela aí Do cinto dela Aqui nessa parte Ela tem um bonequinho Tipo uma mochilinha Algum bonequinho Então vou Curvar Embaixo É um círculo Com duas pontinhas Que essas pontinhas São as orelhas Do bonequinho E aqui tem os olhos E a boca Dentro do olho Tem uma partezinha Preta também Já vou fazer E colorir E aqui tem as asinhas De morcego De um lado E do outro Pronto Bem facinho De fazer Agora vamos descer Aqui O detalhe Da saia dela Desci reto E curvei Embaixo Esse lado Vai ser só Um pouquinho Diferente Porque ainda tem Outro cinto Tem um cinto Vermelho E a gente Vai ter que colocar Vou descendo Aqui agora Essa linha Que eu fiz Aí aqui Vai ter outra Outra coisa Que prende O cinto Pronto Beleza Agora é só Ligar o cinto Até o final A parte do coração Do morcego Passa por dentro Embaixo É só Fazer até o morceguinho Agora aqui Descendo a parte Da saia Beleza Pronto Detalhezinhos Feito aí Nesse lado aqui Eu já vou descer Curvando Certo Certo Beleza É só ir fazendo As ondas Assim Tá vendo É ondinhas Que a gente vai fazendo Tem uma parte aí Que não apareceu No vídeo Mas É o mesmo Traço O mesmo desenho Isso não Muda muito Certo Aqui é só Puxar Esses Tracinhos Aqui Embaixo A gente vai fazer E vai seguir Agora Essas curvas Então Mais uma vez Não vai aparecer Uma partezinha aqui Mas é só Seguir Essas curvas Beleza Não muda Muita coisa Como eu já falei E aqui embaixo É só fechar Essa curvinha Pronto Fechar aqui Certo Beleza Agora vamos terminar A parte do braço Vamos descer E aqui vamos fazer Uma leve curva Para a mão Lá embaixo Esse outro lado Também Desce E agora faz Uma leve curvinha Esse lado aqui Beleza Como o papel Já acaba ali Não dá para fazer O restante Da curvinha Os dedos A parte dos dedos Aqui desse lado É a mesma coisa Praticamente A gente vai descendo E vai curvar Aqui no final Beleza Pronto Agora aqui no meio Ela tem outro coração De detalhe na roupa Já vou fazer Esse a gente faz Aberto Certo E faz outro Dentro Agora Que vai ser fechado Vai seguindo A mesma linha Que você já fez E fecha lá No final Beleza Beleza Temos outros detalhes Aqui de costura Que a gente Tem que adicionar Aqui faz redondinho E vai descendo Levando a linha Seguindo as curvas Dela Beleza Tem uma linhazinha Aqui na orelha Também Eu desenhei Também E agora Tem as asinhas Dela Vamos completar As asinhas De morcego Descendo E vai fazendo As pontinhas Agora Aqui só Alguns detalhezinhos Dentro Aqui desse Outro lado Mesma coisa Desce a curva E vai fazendo As pontinhas E Adiciona Os detalhes Né Olha lá Mais um detalhe Aqui E falta Mais um ali Beleza Tá aí Nosso desenho Né Eu espero Que vocês Tenham gostado Do resultado Espero que a explicação Tenha ajudado Vocês também A concluir O seu desenho Vai fazendo Com calma Beleza Vai fazendo Devagar Que você consegue Muita gente Tá me enviando Porque está conseguindo Fazer os vídeos Os desenhos Dos vídeos Então é isso Pessoal Eu agradeço Muito A todos os likes Que vocês deixarem Compartilha Esse vídeo Que me ajuda Muito Muito mesmo Pessoal Valeu Mesmo Certo Obrigado Pelos 20 mil Inscritos Somos 20 mil Desenhistas Muito obrigado Mesmo Vamos continuar Crescendo Vamos atingir O sonho De 100k Certo Valeu pessoal Aguardo vocês Na próxima E até mais Vamos ao Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri